Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Rosilda do canal Rose Arte Crochê e Vlog. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido aqui no canal, que essa família venha crescer a cada dia mais. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal da Rose Arte Crochê e Vlog e não conhece ainda o meu nicho ou meus conteúdos, peço desde já para vocês fazerem um tour aqui pelo canal. Se vocês gostar, se inscreve, compartilhe para mais pessoas. Tem conteúdo diversos público, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Você vai se identificar com alguns vídeos que tem aqui na plataforma. Vem fazer parte dessa família maravilhosa. 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 Olha aí, pessoal. Tá começando. 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 Estão apertando bola em raiva, a paulina está ficando muito louco. Eu parecendo escalando aqui, como é que se diz, fazer escalada gente Olha que guia maravilhoso Aqui é onde eu vim dia 1º de janeiro Que eu mostrei pra vocês Ali as casinhas de veronês Que eu falei, olha que coisa mais linda As casas de veronês gente Aí hoje eu vim, mas lavei até cá No mesmo lugar da minha filha, atrilosa, no balanço Fazendo já estripulia Aqui pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí